A vida que não vivi Fui concebida num certo dia de dezembro Até o primeiro mês, minha mãe não tinha certeza da minha existência Mas a partir do segundo mês, mamãe já sabia que eu tinha vida A princípio, eu pensava que corria tudo bem Porém, a partir deste mês, passei a notar que algo acontecia de estranho Nos primeiros dias, pouco me importei Pensando que fosse produto da própria gestação da minha mãe Mas depois percebi que forças estranhas queriam me derrotar Com muito sacrifício, consegui superar esta fase e atingi o terceiro mês Eu já tinha meu corpinho formado E era uma beleza de criança Me desenvolvia normalmente E era uma criança muito alegre Vocês querem ver só? Quando minha mãe estava quieta Eu, mas que depressa, me esticava toda E dava pontapés em mamãe Eu pensava que mamãe estava feliz da vida Ao saber que dentro dela havia um ser que já amava Eu estava ansiosa para conhecê-la melhor Os dias foram se passando E quando eu estava com quatro meses Minha mãe pronunciava palavras terríveis Dizia que queria servir livre de mim Para isso tomou um certo remédio Tentando eliminar-me Eu já tinha vencido a primeira batalha Mas não pude Eu não tinha forças suficientes para lutar Contra aquela que eu mais amava Minha respiração foi ficando dificultada Até me vencer por completo Minha mãe conseguiu tirar minha vida Uma vida que eu nem cheguei a conhecer Ai, minha mãe Por que me tiraste do teu ventre E colocaste-me na terra Para me pisar com seus próprios pés Por que dificultaste minha respiração Tentando parar o coração Que só queria trazer de bondade Ah, mãezinha Por que fizeste isso comigo? Por que? Até hoje não consigo entender, mãezinha Lembra, mãe Se nada tivesse acontecido Eu hoje estaria brincando com outras crianças Mas sabe Aqui no céu hoje É o dia das crianças Minhas colegas pediram presentes E ganharam Mas o meu não veio E sabe por que? Porque eu preferi estar junto de ti, mamãe Mas não permitiste Elas também perguntam A razão de minha chegada Mas eu sem querer culpá-la Não respondo nada Alguém falou Que cada pessoa na terra Tem uma estrela no céu E quanto mais bondosa for essa pessoa na terra Mais brilhante essa estrela se tornará Por então, mamãe A sua estrela está escura Será porque as lágrimas que eu derramo sobre elas Estão tirando o seu brilho Será que é por isso? Eu pedir a Deus para te perdoar, mamãe Mas ele ainda não me respondeu Mãe, eu sei Tu terás que ser julgada Mas se fores condenada Assim mesmo estarei ao seu lado Para protegê-la E sabes por quê? Porque ainda te amo E apesar de tudo És minha mamãe Obrigada Obrigada